Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, médico veterinário e o fundador aqui do nosso canal Dica do Veterinário. Seja bem-vindo se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo para você poder receber as novidades. E não se esqueça de ativar também aquele sininho, que é através dele que você fica sabendo quando tem vídeo novo no nosso canal. A gente anda postando cerca de um a dois vídeos por semana e sempre a gente responde, tenta responder a quase todos os comentários de vocês aqui embaixo. Então vamos direto ao assunto. Hoje o tema que eu quero citar é a respeito de cães puros. Muitas pessoas querem saber a respeito de a predominância genética, ou seja, a gente tem outros vídeos que a gente gravou comentando a respeito de que um cão pode puxar o pai ou pode puxar a mãe e existem uma carga genética que vai fazer com que ele puxe mais um ou mais para outro. E aí muitas pessoas acabam cruzando seus cães, cruzam aí um pastor alemão com um Rattweiler, um Bacezinho com um Yorkshire, ou mesmo acontecem às vezes cruzamentos errôneos que você não esperava que fosse cruzar, né? E aí você fica na dúvida, querendo saber, pô, mas para que lado que meu cão vai puxar? Qual raça que meu animal vai ser? E aí você, ou mesmo você pega um filhotinho pequeno, adota ele ou encontra na rua e você olha ele parecido com uma coloração mais escura, mais pretinha e tal, e você quer saber que raça ele é. Não tem como a gente saber exatamente qual raça é o cão apenas olhando por fora. Muito menos os filhotes, porque os filhotes eles têm características muito parecidas entre eles. Então por mais que você pegar um filhote de qualquer raça, com até 3 a 4 meses de idade, eles vão ser muito parecidos. Então dificilmente você pode afirmar que ele é puro ou que ele não é puro. Então não dá para a gente saber. E se os pais fizeram cruzamentos e não são de raças distintas, ou seja, quando o cão não é de raça pura, ele não tem um registro, ou seja, então ele não é puro de raça. Então a tendência é que ele não consiga passar todos os genes e características que ele tem para frente. Não vai conseguir passar todos esses genes para os filhos deles. Então, cada cão tem uma carga genética maior ou menor. E a gente tem alguns genes que são chamados de recessivos e outros de dominantes. Não quero entrar aqui para vocês e falar uma aula de genética, como é que acontece a classificação, como é que realmente é feito essas contas. Mas a questão é que sem fazer uma avaliação genética, não tem como eu prever saber se ele vai puxar para um ou vai puxar para outro. Se ele vai ficar mais baixinho ou mais gordinho. Se ele vai ficar com as perninhas curtinhas, o rabo longo, a orelha caída, a orelha de pé. Não dá para a gente prever isso. Isso depende realmente da carga genética que ele tiver para ele poder puxar as características de uma raça ou de outra, de um cão ou de outro, do pai ou da mãe. Então, não dá para a gente prever realmente. Vai ter casos que você vai cruzar um cão grande com um cão pequeno e talvez o cachorro saia médio. Ou mesmo, às vezes, ele pode puxar somente pela mãe e ficar muito grande. Ou puxar apenas pelo pai e ficar pequenininho. Então, não existe uma regra. Não dá para a gente prever isso. Eu sei que todo mundo quer saber. As pessoas me perguntam isso todos os dias e fazem muitas perguntas nos comentários querendo saber. Mas, infelizmente, não dá para prever. É a mesma coisa uma criança que está na barriga do pai, está na barriga da mãe e a gente quer prever se ele vai ter a pele mais escura, vai ter a pele mais clara, vai ter o cabelinho mais liso ou o cabelo mais ondulado, se ele vai ficar alto, vai ficar baixo. Não dá para a gente prever isso. Porque depende realmente da carga genética que ele vai ter puxando pelo pai ou pela mãe. E aí, tanto o pai quanto a mãe tem uma carga genética para poder passar isso aí para o filho. E aí, depende de quantos gêmeos ele passou para que ele possa realmente puxar essas características. Então, com os cães, da mesma forma. E, antecipando uma outra pergunta de outro vídeo, é Sim, a cadela pode também pegar a cria de mais de um macho. Ou seja, se ela cruzar com dois machos, ela pode sim pegar a cria dos dois machos e nascerem filhotes com características distintas, tanto da mãe quanto dos dois pais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Dá um like. Se você gostou, curta também a nossa página no Facebook, tá? E não esquece de acessar o nosso site www.dicadoveterinario.com.br para você poder baixar o nosso e-book gratuito. Tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho